Oiê! Sem ideias para o café da manhã? Então vem comigo preparar uma omelete com queijo e presunto simples, porém deliciosa. Vamos precisar de dois ovos batidos e temperados com um pouquinho de sal. Pincele manteiga em uma frigideira antiaderente e derrame os ovos batidos. Pique duas fatias de queijo mozzarela e distribua por cima dos ovos. Pique também duas fatias de presunto e distribua por cima. Adicione também tempero verde a gosto. Aqui usamos apenas salsinha. Depois que um lado estiver cozido, vire o omelete e deixe cozinhar do outro lado. Agora é só dobrar e aproveitar. O que achou desta receita? Deixe a sua opinião em nossos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!